Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Não, mas eu sou péssimo. Nada aconteceu como planejado, nada funcionou como devia ter funcionado. Todo dia, como no dia anterior, eu acordo, lavo o rosto e me olho no espelho. E dojado. Esquecido, isolado nos cantos, todo sem coragem, com medo de se aproximar de alguém. Puxa, olha pra você. Vamos encarar, é você contra você lá fora. As pessoas que tentam tornar este mundo pior, não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Já preencheu o vazio dentro de você? Ou ainda quer mais? Mas eu passei. Dificuldades. Todos esses aluxos. Lágrimas caem por uma razão. Droga. São sinal da sua força. Não de fraqueza. Você mostrou que isso é parte de nós. A vida é difícil. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Gostaria de ter ouvido menos dos seus medos e mais dos seus sonhos. Eu não posso ser cientista. Mesmo que esse seja meu grande sonho. Eu sei que não é fácil, Lorde. Mas um sonho pelo qual não lute pode assombrá-lo pelo resto da sua vida. Quem se atreve a ir atrás de seus sonhos? Deve estar pronto pra enfrentar coisa muito pior do que um mergulho no canal. Eu sempre disse pra mim mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, iria atrás do meu sonho. Eu só quis que ela visse que a gente merece uma chance. Não importa o que essa pessoa que você nem conhece disse. Aposto que pode fazer qualquer coisa. Sério? Você não é assustador. Nem um pouquinho. Mas você é destemido. Você se acha bom o suficiente? Claro, mas... Então deve lutar pelo que acredita. Você tem a grandeza dentro de você. Nunca duvide disso. Continue surpreendendo as pessoas. Não importa quem eu sou ou de onde eu venho. Eu devo seguir o meu sonho. Sonhe em grandes sonhos. Não tem como evitar a bagunça. A bagunça que se transforma a sua vida. O seu corpo. A sua sanidade. Eu passei toda a minha vida com medo. Medo do que podia acontecer. Que podia ou não acontecer. Cinquenta anos. Eu passei assim. Por dar tudo o que você tem pra agradar pessoas que você nunca vai conhecer. Mas, quer saber? Eu percebi... Que esse medo... Era o pior de tudo. O medo é o inimigo real. O único lugar onde o medo pode existir... É em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação. Que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente... E que talvez nunca cheguem a existir. Tá se sentindo bem? Você parece exausto. Quem é você? O clima! Eu tenho mil anos de idade. Não contem me matar! Severo, por favor. Sei! A pista! Ele confiou em você! Não faz isso, Daniel. Para. Não vá nessa direção. Eu sei o que devo falar. Mas você tem força pra fazer isso. Gaste! Revite! Há muito mais em você do que imagina. Não só dor e raiva. Tem coisas boas também, eu sinto. É isso que você quer de mim! Você me abandonou! Tirou ela de mim e me abandonou! É isso que eu sou! Eu sinto o conflito em você. Tá te deixando em pedaços. E é isso que vai deixar você igualzinho a mim! Eu e sua mãe te amamos. Pode me pedir a escurtão. Seja forte. Amada, Daniel! Está se preparando para um futuro distante? Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quanto for. Você me escolheu para alguma coisa. Eu vou ficar. Eu vou lutar. Sempre estaremos juntos, Gretos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Não consigo sentir você. Quando você se for, essa parte de mim também vai morrer. Mas eu preciso da sua ajuda. A grande mãe não escolhe lados da batalha, Jake. Ela protege somente o equilíbrio da vida. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. A dor da perda. Prova que é amor de verdade. Mas o que é o luto, se não o amor que perdura? Abra seu coração para o mundo como abriu para mim. E você vai achar uma razão para seguir em frente. Disse que é o irmão mais velho? Sou. Você cuidava do seu irmãozinho? Faria qualquer coisa por ele? Faria, sim. Eu salvei de um incêndio. Desde então, eu me sinto responsável por ele. É meu trabalho mantê-lo a salvo. Eu não hesitei nem um minuto. Por você e o papai, as coisas que eu estou fazendo até matar, às vezes me dá medo. O que eu devo fazer? Se ferir, meu irmão, eu juro que mato você. Eu mato todo mundo. Todo mundo! Semi! O que é que eu faço? Eu estou orgulhoso. Você cuida dessa família. Sempre cuidou. Você é forte. Ajude os outros. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder. Você pode ter dúvidas e não se preocupe se vão te agradecer por isso. Só ajude quem puder. Nem que seja uma pessoa só. O mundo nunca será perfeito. Mas se homens bons fizerem coisas boas, ele pode melhorar. Todo dia ele pode melhorar. O que seria pior? Viver como um monstro? Ou morrer como um homem bom? É preciso compreender que não se alcança a felicidade tendo um corpo invencível, rios de dinheiro ou ocupando uma posição no topo de uma hierarquia. É preciso ser muito competitivo para sobreviver, ser o primeiro. Precisa ser ousado. Não peça algo que precisa. Pedir não, não. Não peça. Exija. O verdadeiro vitorioso é aquele que consegue viver no céu. Falei com ele. Em vida. Não vou falhar na morte. A humanidade ainda é boa. Nós lutamos. Matamos. Traímos uns aos outros. Mas podemos reconstruir. Podemos fazer melhor. Nós vamos. Precisamos. Sem essas falhas, eles não seriam humanos. Quando se ama alguma coisa, você a protege. É a reação mais natural do mundo. Desde que eu me lembre, eu sempre quis fazer o que era certo. Acho que não tenho mais certeza do que é isso. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Devemos ser melhores que eles. As coisas vão acontecer com você. Coisas que não pode controlar. A emoção crua vai te encontrar. E quando acontecer, como você vai lidar, o que vai fazer, vai definir quem você é. Aqueles que abandonaram a esperança e não querem mais lutar, só podem morrer. Levante-se. Você tem escolha. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. Você tem talento. Você tem uma chance. Eu não quero isso. De onde você mora, e tudo que a sua mãe não te deu, e o sistema opressor. Você tem uma chance. Use enquanto ele estiver vivo. Então treine. Lute. Bem mais que os outros. E você vai vencer. Vai conseguir se sobressair. Isso é verdade. Eu continuo em pedra, o altar. Você é espetacular. Então erga essa cabeça. Se estivesse sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeia o seu coração. Lembre-se de quem você é. Que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Quando eu estava deitado no centro para veteranos do hospital com um grande vazio no meio da minha vida, eu sempre estive sozinho. Então, não sinto essa falta. Tudo está ao contrário agora. Como se lá fosse o mundo real. E esse aqui fosse o seu. No inverno pleno. E desolador. No inverno sombrio. Nasceu para ser rei, Lord. Você nasceu para causar dor, sofrimento e morte. É assim que é. É assim que foi. É assim que vai ser. Tudo para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmo. Vai morar sozinho. Vai terminar os estudos daqui a um ano. Está se tornando um homem. Um homem de quem eu tenho orgulho. As pessoas sofreram por uma força que já existe dentro delas. Reerga-se e nunca será derrotado. Deixe que o medo te traga a coragem. Que este dia se torne lendário. Uma coisa que você ganha por sorte é diferente de uma coisa que você ganha por reconhecimento. Nunca se esqueça disso. Você ganhou este poder pelo seu próprio esforço. O segredo é relaxar. Não se preocupe com os números. Não se preocupe com o que os outros estão pensando. Você está aqui por um motivo. Acredita nisso, certo? Sim. Eu estou aqui por um motivo. Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? The Bland o seu limite. E aí o seu limite